E aí pessoal ligado em carros, vocês já conheceram aqui o Onix Plus na versão topo de linha Premier, o Onix Hatch na versão topo de linha Premier 3 e agora está na hora de conhecer o Onix com câmbio manual mais caro, que é o LTZ. Esse carro tem motor turbo, custa R$ 60.990 e é a opção mais completa e mais cara se você quer um Onix com câmbio manual. Lembrando que esse carro tem motor 1.0 3 cilindros turbo de 116 cavalos e 16,3 kg de torque. Ele tem como opção também o motor 1.0 aspirado de 82 cavalos e 10,6 kg de torque. Vamos dar uma olhadinha agora em todos os detalhes que esse Onix tem, lembrando que essa versão LTZ aqui está equipada com o kit Adventurer, que vem com as rodas pretas e o rack de teto, que diferencia ele em relação ao Onix normal. Vamos falar um pouquinho das medidas do Onix, que elas mudaram. Ele tem o mesmo porte de 1 Astra de antigamente, são 4,16 m de comprimento, 1,73 m de largura, 1,47 m de altura e o entre-eixos tem 2,55 m. Comparando ao Onix antigo, ele é 23 cm mais longo, tem 3 cm a mais de largura, a mesma altura e o entre-eixos também cresceu em 3 cm. Vamos mostrar agora aqui todas as mudanças que ele tem em relação ao antigo Onix e também o que ele diferencia em relação ao Premier. Vamos começar aqui na traseira, que é as lanternas dessa versão LTZ. No caso aqui, estão com LED, mas não é o padrão da versão. Aliás, essa aqui não está com LED, que é o padrão da versão, mas o desenho é bem semelhante, que tem esses frisos aqui do lado. Na versão Premier, ele tem um friso aqui diferenciado, causa esse efeito de LED, mas não é LED. Lembrando, não é LED. Aqui no porta-malas são 275 litros, ele diminuiu em relação ao Onix antigo, que tinha 289, mas é um porta-malas bom. Tamanho mais ou menos de um hatch médio de antigamente, novamente comparando a eles. E tem esse tapetinho de borracha aqui, que faz parte do kit opcional. Aqui vem o nome de identificação da versão, LTZ, no Premier vem escrito Premier. Aqui na dianteira, a gente tem uma diferença bem impactante em relação aos outros Onix, que vem em questão do farol. Ele é monoparábola, ele não tem o bloco aqui, elíptico, que tem nas versões Premier. Ele tem um conjunto mais simples, e aqui embaixo vem a luz de neblina, que no Premier, toda essa faixinha até aqui em cima, é uma luz de LED. Então, se você leva o Onix Premier, você perde o farol de neblina e ganha a luz de LED. E no LTZ você tem aqui a luz de neblina, mas perde os projetores no farol. O resto da grade, inclusive, é exatamente a mesma. Vamos mostrar lá dentro o que ele tem de diferente em relação ao Premier. Começa aqui, continua com a partida por botão, então a chave presencial, você aperta aqui para destravar e travar. Mas dentro ele tem algumas diferenças que deixam o acabamento um pouquinho mais simples. Começa aqui por essa faixa no painel, que no Premier 1 é preta, como esse aqui. No Premier 2 é beige e no Premier 3 é cinza. Aqui no LTZ é sempre preto. E aqui nas portas, enquanto no Premier é couro, no LTZ é plástico. Inclusive com a mesma textura que tem aqui e na porta dianteira. Isso é uma pergunta que bastante gente fez. Aqui é plástico, no LTZ para baixo, todas as versões é plástico. O banco é de tecido, não é couro. Ele continua com o encosto de cabeça fixo, como em todas as versões do Onix. E tem esse tecido com essa trama um pouquinho diferente e as costuras aparentes em branco. Mas o mais legal de tudo está aqui. Câmbio manual de seis marchas. É um câmbio bem curtinho. Dá para ver aqui nas relações. Os engates são bem curtos, bem gostosos. Tem seis marchas. E para engatar a ré, tem que apertar essa teclinha aqui atrás. Você puxa a teclinha. Engatou a ré. Assim que você usa o câmbio do Onix. Essa versão LTZ é a mais cara com câmbio manual. Lembrando que esse câmbio manual de seis marchas está disponível para todas as versões do Onix. Com o motor 1.0 aspirado. E com o motor turbo para todas as versões, exceto a turbo sem nome e a Premier. Que elas vêm somente com câmbio automático. A versão LT e LTZ. Câmbio manual como opção. Central Multimídia MyLink. Ela é de série na versão LTZ. Inclusive, aqui com... Opa! Com Wi-Fi, OnStar, Android Auto e Apple CarPlay. Central é bem boa, rápida. Tem até essa tela multifunções aqui que você consegue colocar várias coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que é de série, que é de versões mais caras e que está no Onix, é o carregamento de celular por indução. Basta você pegar e colocar o celular aqui e ele vai carregar, obviamente com o motor ligado, que não é o caso que está acontecendo agora. Temos também partida por botão, aqui de série na versão LTZ. E aí tem que pisar no pedal da embreagem e no freio para poder ligar. Assim como o modelo automático. No caso, não pisar na embreagem, no modelo automático. O volante não tem revestimento de couro. Dá para ver aqui que é um material mais áspero, diferente. É um padrão das versões mais baratas. Que é assim na LTZ, já que não tem couro. Mas ele mantém, por exemplo, acendimento automático dos faróis. Essa versão LTZ tem uma lista de equipamentos muito boa. Dela para a Premier, você vai perder o Park Assist, o sensor de ponto cego e alguns outros itens. Mas a LTZ já oferece um pacote muito bom para os R$60,990. É um preço bem legal. Aqui atrás temos o espaço padrão do Onix. Então o banco está regulado na minha posição. Eu tenho 1,87 e o joelho está no limite. Para poder ir para o mais conforto, eu preciso abrir as pernas. E aí o quinto passageiro aqui no meio que lute. Temos aqui duas entradas USB de carregamento rápido para poder carregar o celular. E aqui uma visão mais ampla do interior do Onix LTZ. Lembrando, ressaltando todas as diferenças em relação ao Premier. Inclusive o ar-condicionado, que ele não é do tipo digital automático. O ar-condicionado é normal, um pouquinho mais simples. Opa! Que eu quase caí aqui. É isso aí, pessoal. Curtiram o novo Onix LTZ? Versão manual mais barata que tem? Acham que ele é uma alternativa bem interessante ao Polo, que não tem, por exemplo, versão manual com motor turbo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, comente ali embaixo o que você achou sobre ele. E não esqueça de esquecer... Nossa, não esqueça de esquecer? Foi lindo, hein? Não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no Facebook. Até a próxima! Tchau, tchau!